E vamos aqui fazer umas alterações no material. Estas botas estão quase com o canseto, vou trocar para estas que eu tinha antes. Eu queria mudar este peitoral porque não me está afanhada de jeito, mas acho que é isso que vou fazer. Vou fazer aqui um cantinho para poder dropar coisas que não quero. Ok, são diferentes. Arcos, eu tenho aqui para poder dar arcos de power. Vou só ficar assim. Tenho também este arco, que por acaso até poderia dar jeito. Pants 10, nada mal. Mais coisas. Isto também. Isto. Por que era isto que eu me estava a referir? Como é que de repente aparecem aqui tantos zumbis sincron spawners? Tendo a ver para aqui spawners, nem estou a falar daquilo. Aquilo é o quê? Ok, parece-me ser dos Marvel Warriors. Ah, não estava, não tinha range para ir àquele gajo. Pois, vocês agora não vão fazer. Tão, tão, tão. Vamos usar como é que estão? É para a conta daqueles gajos estão lá em baixo. Não vou trovar. É para a conta daqueles gajos estão lá em baixo. Não quero ter nada a ver com aquilo. Olha um baby zombie ainda por cima agora. Ou dois. Estou demasiado preocupado com todo o resto que ainda tenho de estar a levar com baby zombies. flechas. Flechas 22. Sinceramente, não me dá muita confiança só ter 22 flechas para aqui. Não é uma armada. Não é uma armada. Apera. Tem uma armada. Tem alguma coisa. Tem uma armada. 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 Só para que agora não se você usa. Ok, dezesseis. It's not all looking good. De onde? Claro, tinha de ser um destes gajos. E eu não posso estar a gastar armadura a tentar... Não posso estar a tentar gastar flechas e matá-los porque estão aí... Se isto já está a contar... E também não é que eu tenha outra espada destas, portanto também não é que eu quero... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Fiquei sem flechas. Agora sim, estou a zeros. Se me perguntarem como é que eu vou fazer esta parte sem flechas... Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. E aí... 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 Metade da minha armadura já se foi. Capacete não me tenho. Ah, está a ver o gajo daqueles, pois eu não posso... Não tenho flechas. Capacete não vai, não vai. Não, não vai. Prepositadamente, misturei aquele spawner para ver se consigo apanhar mais uma daquelas espadas deles. alguma maçã dourada e tudo. Se fosse já deste gajo aqui ainda melhor. Se bem que também não tem nervador quase nenhuma. Mas geralmente a quantidade de me ajuda a andar menos que aqui então também já me está a começar a nervar um bocadinho. Portanto, também já não me admira que já começo a bater neles. Ok, não há outro gajo de um drop para a espada. Mais um. Vamos ver se é desta. É desta mas é desta que eu vou morrer. A minha espada partiu-se. Ok. Ok. Tchau. Pois é, agora seria uma boa altura para eu trocar para este arco. Ah, pois. Seria, não é? Se tivesse equipamento para tal. Au. Por acaso, gostava de ver o quão longe consigo ir sem ter de ir buscar flechas, porque, pá. Por acaso estou admirada e ainda não ter reparado nenhuma caixa ou assim que eles nos dêem. Porque sem ser aquelas duas ali ao inicio, que nem sequer traziam flechas. Pá, se calhar é um pouco, não sei. Oh, está aqui uma espada, calma lá. Será que isto é o que eu estou a pensar que é? Olha, flechas também. Oh, yes, 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 yes. Se calhar seria nice se eles nos assinem também flechas, porque, pá, é assim, a uva está ali, mas a parte mais difícil ainda nem sequer começou. O que eu acho que vou ter de fazer vai ser cavar e partir aquele spawner agora. O que eu acho que vou ter de fazer? Tipo, sei lá, aqui. Caso contrário, eu vou demorar mesmo imenso tempo para descer, ainda para saber colocar a desumos cavitar até lá. Oh, espetáculo. Melhor não podia ter de calhado. Porque isto para quem não tem flechas, não é? Torna-se complexo. É, vou ter de voltar para trás, vou voltar para trás, vou buscar flechas. E... E depois... Vamos acabar esta área, não é? Já está na altura de a gente acabar esta área, não é? Já estamos aqui há imenso tempo. Mesmo assim, ainda estou curioso para saber o que será que haveria naquele disco ali, porque... Ah não, calma, está ali um bloco de senda, ou seja, vai existir um item qualquer ali. O que eu se calhar vou fazer é, quando acabamos esta parte, eu vou meter-me num creative, muito fast, e tentar ver o que é que está escondido. Só naquela diger só mesmo para ver o que é que lá existe, não para... Não para tirar. Não é? Claro que posso sempre dar a volta a isto tudo, partir tudo à volta e ir lá... Pronto, digamos manualmente, não é? Posso fazer isto, mas... Passo o item, tira lá, não for o ouro. Porque é assim, tem aspecto que o que quer que lá esteja seja valioso, não é? Só não estaria, porque está lá também dois spawners juntos. Portanto... Deve de haver alguma coisa boa qualquer. Bem, temos aqui de volta nos nossos headquarters, ainda não conseguimos a... Nem sei qual é que é o número da U... Mas ainda não conseguimos a U, temos é muitas armaduras partidas connosco. Tudo escavacado. Flechas... Já se começam a... Já começam a diminuir cada vez mais. Arcos com Power... Temos muitos. Este arco não sequer vou levar desta vez, acho que não vale a pena. Arcos no Encantados posso meter, sei lá, tipo aqui, só para não estar... Nem para dar espaço nesta caixa. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.